Música Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração Porque ele está ajudando numa casa de doentes graves, cadeirantes, problema psiquiátrico O que você me respondeu? Conta um pouco como é que Jesus te pegou Feliz Natal a todos O que fez eu permanecer na missão foi ver os vôzinhos, a alegria deles, o mosteiro Sou lá da Rainha da Paz Passei cinco meses cuidando de um vôzinho nas casas cadeirantes Porém ele era alzáimico Ele me deixava muito emocionado porque ele esquecia de tudo Esquecia onde era o quarto dele O ponto de referência dele para ele achar as coisas... o quarto dele era eu Ele conseguia lembrar de mim E também outra vez eu conversando com o vôzinho Espera, este homem aqui, Alzheimer, ele lembrava o nome dele E chamava... Lucas Lucas Ele se chama Lucas Lucas, vem, cadê meu quarto? Este homem não se lembra nem como se chama, nem o nome da mãe, nem nada A única coisa que se lembra é Lucas Aí eu ficava muito emocionado que ele esquecia de tudo, menos de mim E também eu costumava parar bastante para conversar com os idosos da casa Hoje tem um vôzinho que está morando aqui agora Mas eu já cuidei dele no mosteiro Ele quando chegou ele chorou só por eu ter parado para conversar com ele E me agradeceu Isso que foi fazendo eu criar força para manter no mosteiro, com os vôzinhos Você entende? Ele se entrega no vôzinho e no mesmo tempo o vôzinho criou nele a força para permanecer na missão Isso aí Ele disse que me deu força para manter minha caminhada e hoje está aqui, né? O que você sentiu hoje nesta primeira comunhão? Eu estou bastante feliz Estava tipo queimando por dentro, né? Que eu nunca imaginei eu estar assim na missão Belém Nunca imaginei eu estar caminhando assim ajudando alguém, né? Comparado minha vida como era antes É um negócio muito emocionante Que é difícil até de estar explicando, né?